Tu vale e paz em setor Meu Deus é grande, cura minhas feridas Da força em minha vida, a Ele louvarei Meu Deus é incrível, move as montanhas Tira-me, Tu vale e paz em setor Meu Deus é grande, cura minhas feridas Da força em minha vida, a Ele louvarei Meu Deus é incrível, move as montanhas Meu Deus é incrível, grande Grande, grande Meu Deus é incrível, criou o universo Nele fui liberto, hoje sou feliz Meu Deus é grande, hoje estou perdoado De todo o meu pecado, grande és Tu, meu Rei Meu Deus é incrível, grande, grande, grande Meu Deus é incrível, grande, grande Grande, grande, grande É santo, é santo, é santo, é santo, é santo É forte, é santo, 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 E aqueles que lindem, eles, gastei, gastei, gastei... камãe, suta de rumência, Protetor, protetor, grande, grande Meu Deus é incrível, move as montanhas Tira-me do vale, me faz vencedor Meu Deus é grande, cura minha ferida Da força em minha vida, a Ele louvarei